Música Entre 2012 e 2016, Plumenau registrou mais de 4.500 ocorrências de acidentes de trabalho, segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Esse é o dado mais recente do levantamento feito por um laboratório, fruto de um acordo do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. Isso que outros problemas que ocorrem, como estresse, desgaste físico e mental, não entram nas estatísticas. Para debater sobre o assunto, a FURB recebeu especialistas e profissionais que cuidam dos direitos dos trabalhadores na área médica. Entre os temas discutidos, estavam as normas que empresa e trabalhador precisam cumprir. As normas regulamentadoras ajudam o diagnóstico principal e a partir desse diagnóstico você faz esse reconhecimento e tenta eliminar ou neutralizá-los através de equipamentos de proteção e de segurança. Ou então, se não for possível, tem um limite de tolerância que é feito um laudo pericial. Se assim verificar que ultrapassaram esse limite de tolerância, aí tem a insalubridade. Também temos a NR que trata sobre a periculosidade também. Então, essa é a importância das NRs e o reconhecimento desses riscos no ambiente de trabalho. Em um mundo cada vez mais competitivo, o esforço em cumprir metas em menos tempo pode virar um problema de saúde, exigindo muito de quem briga por um espaço no mercado de trabalho. Aí que entra a legislação trabalhista para garantir a segurança dos funcionários. Mas em tempos de reforma trabalhista, o que já era difícil de entender, ficou ainda mais complicado para muita gente. A ideia é exatamente fazer com que as pessoas compreendam cada vez mais essa legislação, os seus direitos, que tem direito de ter qualidade de vida no trabalho, porque nós passamos a maior parte da vida da gente no trabalho. Então, precisa ter qualidade de vida no trabalho, precisa ser algo prazeroso e não o inverso. E, enfim, com essas práticas e, claro, também tem que fiscalizar os ambientes de trabalho, as normas regulamentadoras, se as empresas estão cumprindo as regras ou não. A Mesa Redonda foi promovida pelo projeto de extensão Controle Social da Política Pública de Saúde do Trabalhador, que iniciou em março deste ano e tem a colaboração dos cursos de Direito, Farmácia e Psicologia da FURB. A ideia é fortalecer o controle social, empoderar os trabalhadores, levar mais a formação, que os nossos estudantes da FURB que participam do processo, eles conheçam esse processo do adoecimento, para que, enquanto profissionais formados, eles possam intervir e favorecer o desenvolvimento de um trabalho mais realizador e menos doente e um. Legenda Adriana Zanotto